E as autoridades da área da saúde alertam uma nova cepa da dengue, Camila, já chegou aqui em Mato Grosso. Notícia nada boa. Com certeza, Lúcio. Aqui no estado foram registrados já três casos no mês passado, mês de maio, nos municípios de Cuiabá, Nortelândia e também Sorriso. O repórter Antônio Carlos Silva traz mais informações sobre essa doença que é terrível e preocupa bastante. Boa tarde, boa tarde. Também você acompanha o Jornal do Meio Dia. Os números começam a preocupar em relação à dengue. Mato Grosso, três casos. Mato Grosso do Sul, quatro. Goiás, sete. Isso no caso da nova cepa da dengue, que é o genótipo cosmopolita sorotipo 2. Levantamento feito pela Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, juntamente com os LACENS, que são os laboratórios centrais dos estados da região centro-oeste. Sobre isso, a gente conversa agora com o secretário adjunto, Juliano. Que nova cepa é essa da dengue? Boa tarde. Ela é nova no Brasil, porque na verdade ela já circula no mundo e em outros países já há alguns anos. Ela é comum em outras regiões. Só que é a primeira vez que a gente registra essa subvariante do dengue tipo 2. Só para deixar claro, nós temos quatro tipos de vírus da dengue, de um ao quatro. O tipo 2 já circulou, todos já circularam no estado, todos os tipos, mas durante o período eles circulam predominantemente só uma. Então a gente estava tendo uma predominância nos últimos anos do dengue tipo 1. Agora a gente começa a perceber essa dengue tipo 2, que foi o que a gente teve em 2019 até 2012. Essa reintrodução do dengue tipo 2 já é bastante preocupante, porque ela tem um perfil mais virulento, pode trazer uns quadros mais graves. Só isso em si já nos preocupa. E aí agora a gente, identificando essa variação circulando no Brasil, aumenta ainda mais essa preocupação, principalmente no período chuvoso, tá? Nos meses de novembro, dezembro, até maio do ano que vem. O que fazer contra essa nova cepa da dengue? Retomar um pouco do processo do cuidado do domicílio, que acho que a gente percebe que ficou um pouco esquecido aí, talvez por causa dessa situação pandêmica do Covid, tá? Retomar aquele processo que a gente já estava bem cansado de ouvir, de cuidar do quintal, de cuidar da casa. Lembrar que o vetor, o Aedes, ele predomina em 90% dos casos no ambiente intradomiciliar e que os cuidados internos são principais. E, obviamente, todos os municípios do estado intensificaram as ações preventivas agora no período da seca, das visitas dos miliciares, da campanha dos agentes, para poder estar orientando e acompanhando isso para o período chuvoso já estar com a situação mais controlada. Muito obrigado pela entrevista, até uma próxima. Então, uma cepa nova aí da dengue, surgida na Ásia, na África, no Oriente Médio, já está no Brasil e está em Mato Grosso. O alerta continua. É com vocês aí no estúdio.